Como vocês podem ver? Meu nariz é bem grande. A barriga também. O nome dele é Matheus. E o Bruninho, eu vou mandar uma piada pra vocês. E o Bruninho é pequeno. Vai lá, Matheus. Só não sei a minha turma, não. Eu só sei que o Bruninho é pequeno. Calma aí. Estou pensando aqui na piada que mandou. Quanto a te um... Quanto a te dá porriga de aparelho? Quanto a te dá porriga de aparelho? Quanto a te dar porriga de aparelho? Quanto a te dou na hospital? Quanto a te dá porriga de aparelho? É que agora são mais cinco minutos de vida. O que você pode fazer comigo? Posso fazer um milho de hoje que fica pronto três minutos? Obrigado.